da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita, senhor deputado e deputado, que faça o registro biométrico no terminal. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Guilherme Carvalho da Paixão, secretário municipal de saúde de Betim, e Augusto Viana da Rocha, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Betim, manifestando-se contrariamente pelas razões que menciona ao projeto de lei nº 368, 2019, que incorpora a escola de saúde pública à estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo da Constituição do Estado. Então, ele apenas aqui, é uma correspondência que nós recebemos, ele manifestando essa pretensão. É contrário, não é? A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como os relatores. Projeto de lei nº 1097, 1637, 1876 e 2509, 2015, deputado Braulio Brás. Projeto de leis nº 932, 1073, 2015 e 3189, 2016, deputado Dorgal Andrada. Projeto de leis nº 662, 877, 2015 e 4276, 2017, deputado Fernando Pacheco. Projeto de leis nº 929, 2015 e 5218, Projeto de lei complementar nº 11, 2015 e ofício do Tribunal de Contas, nº 6, 2016, deputado Glaicon Franco. Projeto de leis nº 1098, 2015 e ofício do Tribunal de Contas, nº 9217, Projeto de resolução nº 44, 2017, deputado Elita Arquino. Projeto de leis nº 947, 1030 e 2.518, 2015 e Projeto de lei complementar nº 15, 2015, deputado Laura Serrana. Projeto de lei nº 2.182, 1994 e 2.516, 2015, deputado Virgílio Guimarães. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Senhor presidente. Aqui tem um requerimento que nós recebemos. Nós, no primeiro momento, tivemos aqui aquela reunião, mas eu gostaria de confirmar. A reunião, a comissão tem como forma de atuar com requerimento assim, recebe numa reunião, depois, na próxima, a gente vota. Se vocês acharem que pode votar, alguns não têm um problema, outros têm. Então, a gente deixa isso a critério. Hoje mesmo, nós temos um requerimento aqui da reunião conjunta, com a comissão de justiça e de administração pública, para fazer uma reunião conjunta, na quarta-feira que vem, depois, na primeira quarta-feira, depois da quarta-feira de cinza, sobre uma audiência pública com relação à reforma do Estado. Então, a gente pediria vênia aos deputados para que votasse hoje. Nós recebemos hoje, se for possível, se vocês estiverem de acordo, a gente já leu os três de uma vez, que tem dois da reunião passada. Aqui vem, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso V, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada a audiência pública, conjunto com a comissão de administração pública, para debater os aspectos da nova estrutura administrativa e organizacional e consequentes impactos orçamentários propostos pelo projeto de lei nº 367, barra 2019, de autoria do governador do Estado. A fundamentação, o deputado aqui é o deputado Mauro Tramonti, que está pedindo isso. Mas depois, na próxima, nós vamos incluir mais uma comissão. Então, nós vamos votar isso. Aqui, a fundamentação é prever um novo modelo organizacional, o governador prevê um novo modelo organizacional da administração pública estadual. E ainda, a redução de despesas com o objetivo de alcançar um ganho econômico para o Estado nesse momento de crise. Agora, contudo, precisamos saber quais as minúcias dessa reestruturação de Estado para que possamos votar esse projeto. Em face do exposto pela inegável importância da matéria, contamos com o apoio restrito dos nobres pares para iminente aprovação deste requerimento. Isso é do deputado Mauro Tramonti. Normalmente, eu não sei, pelo regimento interno, não se discute, mas eu acho... Pois é, não se discute o requerimento, encaminhe a votação. Só pedir encaminhamento de votação. Depois, eu gostaria de ver essa questão de discutir. Senhor presidente... Pois não, a palavra é o deputado de Gil de Maranhão. Oportunamente, obrigado. Oportunamente, eu até gostaria de discutir essa questão de como organizar os nossos trabalhos, talvez aqui um pouco mais ao final, que eu acho que é absolutamente necessário que os requerimentos fiquem sobre a mesa para conhecimento dos parlamentares. Isso é votado na sessão seguinte. Evidentemente que alguém pode requerer uma extrapauta, ficaria na pauta da reunião seguinte. A inclusão, isso é normal, desde que haja concordância. Nesse caso, então, depois veremos essas outras questões. Eu estendo isso, presidente, inclusive, até para não usar a palavra depois, mesmo nas questões que estejam aguardando indicação de relatores. Eu acho importante os membros da comissão saber, com antecedência, quais são os projetos que estão aguardando designação de relatores. Eu creio que é uma coisa perfeitamente possível, até porque... Estou iniciando o trabalho. Pode ter... Alguém pode ter ou um conhecimento mais específico sobre algum tema, alguém pode ter um constrangimento, talvez que o presidente não saiba, ter algum relacionamento com o tema, que eu gostaria que não fosse relatado, para não ter algum tipo de argüição, de parcialidade. Enfim, eu creio que a divulgação prévia... Antes de indicar, relator. Antes de indicar, se vossa excelência, é claro que é uma prerrogativa exclusiva da presidência, não quero aqui ultrapassar o que é possível ser colocado aqui, mas fica a critério e a juízo de vossa excelência. No que se refere aos requerimentos, eu creio que é uma boa prática. Nesse caso, concordo plenamente de ser votado hoje, até porque, e aí concluo, no caso da nossa comissão, no que se refere à reforma administrativa, salvo algum aspecto muito, digamos, próprio, em termos de utilização dos recursos públicos, a reforma administrativa, ela poupa de um lugar para gastar em outro. A reforma administrativa, em tese, ela não vai gerar nada. Se uma reforma administrativa for, é para economizar, ela economiza para quê? Para que o Estado invista em outras coisas. Então, a economia, ela é apenas um ponto de partida. A economia gerada, ela tem que ser analisada vis-à-vis à prioridade que se dá a determinado setor, até porque grande parte dos gastos públicos são em serviços, em pessoal, na estrutura, por aí vai. Então, se eu falo aqui, vai economizar na escola de saúde. Bom, vai ficar mais, eu quero saber se vai ficar mais eficiente. Porque a economia, o Estado vai aplicar em outras coisas. Será que serão outras coisas mais importantes, menos importantes? Então, a discussão dessa comissão no que se refere à estrutura administrativa, em princípio, sempre deve ser feita junto, em conjunto com as comissões de mérito. Então, esse é louvável do ponto de vista processual, e, mais importante ainda, no ponto de vista de conteúdo. Essa comissão, em outros momentos similares a esse, deve sempre discutir em conjunto com comissões de mérito, salvo alguma questão muito, que raramente vai aparecer, que seja uma questão exclusivamente de verificação da questão de finanças, de gastos, de estrutura, de aplicação de recursos. Por isso, voto favoravelmente em antecipação e votarei a inclusão da pauta e votarei a favor da aprovação do requerimento. Tem alguém mais que queira encaminhar? Em votação, então, o requerimento. Srs. Deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Agora, aqui tem um outro requerimento. Pois não? Tem alguém? Não, tem um outro requerimento do deputado Mauro Tramonte. O deputado que subscreve na forma regimental vem requerer a vossa excelência a realização de visita ao presidente da Câmara Federal. Excelentíssimo deputado Rodrigo Maia, com o objetivo de defender o cumprimento da lei Candir para o nosso Estado. Aqui, inicialmente, quando vai à Brasília, dá uma despesa muito grande. Nós estamos em restrição. Mas, como é visita, nós vamos aqui, já tivemos uma conversa com ele, explicando, para não gerar despesa, porque, normalmente, quando vai à visita, vai também à... Ele estava pedindo audiência, no início, pensando em audiência, com a comissão, etc. Devido à instalação lá, da comissão mista, agora ficou uma visita para tratar, de outros objetivos, sobre a lei Candir. Então, já houve encontro de contas, a Assembleia já fez esse estudo. Isso aí é uma coisa que poderá a Assembleia liberar, mais um ou dois, para ir lá fazer uma visita sem maiores... Vamos dizer assim, sem maior complexidade no que tange a tratar desse aspecto da lei Candir, assim, como da comissão. É da comissão, mas ele vai isoladamente, para não gerar despesa. Ele mais um, se for o caso. Isso a gente conversou com ele. Então, nós vamos, em tese, eu sugeriria que a gente não aprovasse esse requerimento, porque vai ter um acordo com ele, para ele ir juntamente com o outro, às vezes, mas para diminuir a despesa. que é quando o pessoal vai à Brasília, nessa situação aqui, tem que levar... Fica muito caro. Tem que levar toda a imprensa, tem que fretar avião, às vezes, não coincide o horário. Então, eu pediria compreensão dos membros dessa comissão, no sentido de fazer economia do próprio legislativo. Então, se eu tiver... Apenas uma pergunta. Esse requerimento já está na hora do dia? Está recebido. Recebido. Então, tem que ser pautado na próxima reunião, não? Não, na semana passada. Na semana passada, hoje eu conversei com o Márcio. Ah, já foi lido? Eu não percebi isso na hora do dia. Ah, mas eu gostaria de ter presente. Sinceramente, eu acho que os requerimentos deviam... Os membros da comissão deviam saber a antecedência. Pela ordem. Seja eleva ou não, eu gostaria de saber a antecedência. Deputado Virgílio, pela ordem, senhor presidente. Pois não. Basta a assessoria do senhor acionar aqui a comissão que o senhor tenha acesso a todos os requerimentos que serão colocados na ordem do dia. Isso aí é tranquilo. Totalmente... Ok. Obrigado pela informação, deputado Cássio. Eu imaginei que nós tivesse em algum lugar que isso fosse disponibilizado. Então, eu tenho que ter iniciativa de perguntar. Com qual antecedência? Ele é disponibilizado à medida que... Claro, é isso. Ele é um sigiloso na terceira fase, mas é como ele diz, está aqui à disposição dos deputados. Se quiser conhecer, nós podemos... Eu pediria, presidente, eu vou adiamento da votação. Adiamento. É regimental. Pela ordem, senhor presidente. Opa, perdão. Pode conferir. Pela ordem. Cássio, senhor? Ao final. Pode falar. Quer falar? Não, ao final eu vou apresentar o requerimento. Está falando. Pois é. Não, o requerimento em adiamento de votação, eu até voto com o Virgílio. Está em votação, então, o requerimento pedido de adiamento de votação. Em votação. Então, vamos lá. Tem mais um aqui. O deputado que subscreve nos termos regimentais requer que seja realizada audiência pública conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Saúde e da Fiscalização Financeira e Orçamentária para debater os projetos números 367-2019 e 368-2019 que estão em tramitação nesta casa. Isso aqui é um acordo... Presidente, para encaminhar... Para que seja aprovado. Mas está aqui, se alguém quer encaminhar essa votação, é para tratar... É sobre o projeto da reforma administrativa, para poder fazer uma audiência pública com todas as comissões. Eu acho que isso é superlegítimo e louvável que a gente discuta, de fato, a reforma, mas a minha preocupação é, ao passar pela Comissão de Saúde, a gente atrasa também o andamento do projeto que é tão relevante para o governo do Estado e que vai ter impactos positivos para a população de Minas. Então, eu encaminho pelo voto contrário, que eu acho que seria interessante a gente fazer uma audiência pública conjunta em todas essas comissões que foram citadas, por serem as comissões que o projeto já iria passar de qualquer forma, mas excluindo a Comissão de Saúde. Está certo. Tem a palavra, deputado Virgílio. Eu tenho uma dúvida aí, o caminhamento que... Não sei se existe caminhamento de abstenção, talvez, porque são dois projetos de lei. Na verdade, são dois projetos. São dois, são dois. Por isso que eu gostaria... Eu gostaria... O número... Eu tenho uma antecedência dos números e as emendas e os projetos, coisa que talvez, por responsabilidade minha própria, eu não sabia que tinha que pedir. A partir da próxima, eu mandei a assessoria pedir. Eu não sei esses números, ele se refere a que projeto. Se for o projeto específico da escola de saúde, ele é separado da outra. Eu não sei, foi lido o número, eu não sei o que se refere. É, são dois específicos. Só que a... Isso aí está amalgamado, porque ele está centralizando, na proposta, já para esclarecer, a escola de saúde, sob a tutela, como os outros, criando subsecretaria, etc. E a escola de saúde é autônoma. Tem orçamento próprio. Isso aí depois nós vamos discutir as vantagens e desvantagens. Então, é um projeto de lei específico, mas que está intimamente amalgamado da administração. E tem uma série de... Na minha visão, não tem como ser, na hora de analisar a escola de saúde, porque ele está englobando, ela ficando mais próxima, está passando para a Secretaria de Saúde, de uma forma mais, vamos dizer assim, com um comando muito mais forte. Porque, normalmente, está sob a regra da Secretaria de Saúde. Em tese. presidente, mas não é tão, assim, forte. Em princípio, sobre o requerimento. Fica como se fosse uma coisa indireta. Eu, senhor presidente, pela ordem. Com a sua pergunta, eu mantenho a minha posição, já ainda não tenho uma posição a respeito do requerimento. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Na verdade, existem dois requerimentos sobre a mesa, um para tratar, convocando as três comissões, e o outro convocando as três comissões, que é a administração, a FFO e o CGJ, e a de comissão de saúde. Então, acho que, para otimizar os trabalhos, até porque nós temos que dar ciência à população, e, principalmente, no que se refere ao projeto da Escola de Saúde Pública, que é, e está na reforma, do projeto de lei para cá, acho que é importante que a gente possa fazer essa audiência pública, para não ter que fazer duas audiências, que, com certeza, já está sendo feita, inclusive, agora, no momento, está tendo uma audiência pública na Comissão de Saúde, já para tratar sobre a questão da Escola de Saúde Pública. Então, acho que é pertinente a gente aprovar o requerimento, que já engloba as quatro comissões, até porque nós temos que otimizar os trabalhos dessa comissão. O projeto está na reforma. Presidente, mas pela ordem. Com a palavra do deputado. Apesar do projeto, na verdade, são dois projetos diferentes. Um projeto que trata da reforma e o outro projeto que é específico para a Escola de Saúde Pública. Pautar o específico da Escola de Saúde Pública na Comissão de Saúde é muito mais razoável do que a gente atrasar todo o processo de reforma, passando por todas as comissões. Nós vamos colocar em votação, então. Em votação, os senhores deputados que aprovam o projeto permaneçam como se encontra. Eu vou estar nas duas comissões, os dois projetos. Sendo assim, eu sou favorável. É um registrar-se o voto contrário da deputada Laura Serrano. Agora vem o outro. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, combinado, aliás, artigo 100, inciso 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública, conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Administração Pública para debater o projeto de lei que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e da outra providência. Isso aqui acaba sendo uma proposição. Isso aqui está ali. Ele perde a finalidade, mas vão colocar em votação. O senhor deputado se for aprovado? Inclui a FFO? Não, aqui só pediu para duas, três, as três, sem a Escola Saúde Pública. Se o deputado estiver de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Então, está aprovado. Não é perder a finalidade, porque o outro acrescenta. Está certo? Pela ordem, senhor. Você deu o outro. A palavra do deputado Castro Soares. Senhor presidente, eu queria aproveitar a terceira fase desta reunião para apresentar um requerimento também a ser apreciado pelo colegiado, pelos nobres colegas parlamentares, para, solicitando, seja convidado o secretário de Fazenda, bem como o secretário de Planejamento, e, considerando que já passamos aí praticamente 60 dias de mandato, e mais o tempo que eles tiveram na fase de transição do governo, para que eles possam trazer a esta comissão um panorama de como que está a situação real, fiscal, orçamentária do Estado, e também qual é o plano de encaminhamento que a secretaria de Planejamento que o governo do Estado tem para retirar Minas Gerais da crise, considerando que os problemas são gravíssimos. É claro que não é nada simplista dessa forma com que a gente está, com que a gente gostaria que fosse, mas eu gostaria muito que estivéssemos, tivéssemos aqui a presença dos dois secretários para trazer um panorama real da situação fiscal do Estado, bem como o planejamento que o governo do Estado tem para retirar Minas Gerais dessa situação tão calamitosa. É notório que nós temos problemas sintomáticos já por parte da população de déficit na prestação de serviços lá na ponta. Nós temos ao longo do interior de Minas Gerais um déficit de policiais civis, militares, problemas na prestação de saúde, hospitais filantrópicos que não têm recebido seus repasses, enfim, toda essa situação que é real no nosso Estado de Minas Gerais, acho salutar termos aí a participação e a presença dos secretários aqui. E pediria ainda para que esse requerimento, senhor presidente, pediria ainda que esse requerimento, se for de acordo da maioria dos membros desta comissão, pudesse ser apreciado nesta reunião, considerando que nós teremos aí um recesso de carnaval, uma dificuldade e quanto mais atrasos tivermos também, mais atrasos nós teremos na discussão desse importante assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Pergunto, os senhores deputados estão de acordo com o requerimento do deputado Carlos Soares para apressar, para agilizar e a gente receber hoje e votar. Ele vai formalizar, se o senhor deputado estiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Nós temos também que apresentar um outro requerimento que está sendo redigido. Eu pedia, é mais ou menos uma superposição do que ele está dizendo. Já com algum estudo do nosso, da nossa consultoria, porque esse projeto já chegou, já está sendo analisado pelas três comissões, já passou. Então, é por isso que nós estamos fazendo essa reunião conjunta pertinente com as três comissões que têm mérito na coisa. Está certo? É importante as três comissões estarem juntas. Agora, o grande problema, queria esclarecer que a gente facilitou até para receber esse requerimento da escola de saúde, que ela está englobada no contexto, no corpo da reforma do Estado. É por isso. Não tem nenhuma, assim, nenhum sinão contra e já antecipadamente a Casa já está muito ansiosa, muita gente, muitos deputados me procuraram para que esse requerimento fosse aceito para eliminar, fragmentar a discussão, a discussão global e fica melhor que aí já vai agilizando a reforma do Estado. Nós temos aqui todos representantes da maioria, minoria, etc. E é por isso que nós estamos querendo agilizar devido à perda de tempo. Nós já começamos tardiamente, agora vem o carnaval, é por isso. Certo? agora tem um requerimento meu aqui, vou passar para o excelentismo, pode falar daí mesmo, o grande deputado Figueiro. Obrigado. Presidente, exercendo então interinamente aqui a presidência, passo a ler o requerimento do excelentismo, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado que a subscreve requer a excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, letra E, do regimento interno, seja encaminhado ao presidente do Banco Central do Brasil, pedido de informação sobre a razão pela qual o Banco do Brasil, estabelecimento bancário credenciado para receber e repassar o ICMS e o IPVA pertencentes aos municípios, não vem procedendo o devido repasse aos municípios, como determina a lei complementar 63, repassando integralmente os valores constitucionais ou estados de Minas Gerais, descumprindo o que dispõe a lei complementar 63, quanto o que dispõe a Constituição Federal, o artigo 158. Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2003, deputado Elita Aquino. Pois estão. Então, essa, eu vou encaminhar dizendo que essa necessidade foi solicitada por muitos deputados, e nós sintetizamos nesse requerimento. Se os deputados estiverem de acordo, em votação. Vou colocar. Aí você quer encaminhar. Feito o encaminhamento pelo presidente, e eu, como presidente, aqui, exercício nesse ad hoc, coloco em votação. Senhores deputados, deputadas que estiverem de acordo, permaneçam em seus lugares. aprovado. E devolvo aqui ao presidente Alí Quartini, a presidência, pedindo de imediato uma declaração de voto. Posso fazer a declaração de voto? Está redigindo outra. Porque a gente já ganhava. Só uma declaração de voto rápida. Quer falar? Quero falar. Com a palavra do deputado do Gil de Maranhão. Eu acho muito oportuno esse requerimento. Quando eu vi o movimento dos prefeitos aqui, eu achei muito estranho, viu, deputado Castro, que era, inclusive, o presidente da época, eu vi ele reivindicando a distribuição automática do ICMS e se calando sobre o IPVA. Eu não entendi nada. Porque a lei determina que o IPVA tenha a distribuição automática. Está na lei de 63. E o ICMS não. Ele é gerido pelo Estado. Aí me disseram que tem um decreto governamental suspendendo. Tem um decreto de um governador estadual suspendendo a aplicabilidade de uma lei complementar federal. Mas como naquele momento eu não tinha nada com o assunto, eu era apenas um deputado eleito por sinal de situação, quem sou eu para chamar atenção desse particular tema? Mas me pareceu estranho. Por que os prefeitos estão exigindo repartição automática? Como diz a lei complementar do IPVA e estão pedindo aquilo que a lei faculta ao governador? Então, eu me votei a favor com o máximo interesse, deputado Tarquin, meu presidente, com o máximo interesse de saber que história é essa, por que que essa aplicação me parece assim um tanto, digamos assim, criativa, para usar uma palavra mais leve. Pois não. Eu queria dizer que estávamos redigindo outro, um outro requerimento que também atende ao que já foi aprovado aqui, seria uma superposição, então já está feito, o conteúdo dele é com relação ao requerimento do ilustre deputado Carlos Soares. Bom, passa-se a terceira fase da ordem do dia de compreender o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Bom, aqui já foram os requerimentos, todos, e a presidência declara que cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata em cerros e aí